Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona e como se habilita a tradução automática na plataforma. Então, primeiro eu vou explicar para vocês o que é a tradução automática. A tradução automática consiste em traduzir mensagens encaminhadas em outro idioma que não seja o idioma padrão da plataforma ou o idioma do agente. Eu vou mostrar para vocês primeiramente na tela do agente. Eu estou com o atendimento em aberto e o cliente encaminhou uma mensagem em outro idioma que não é o idioma padrão da plataforma. O idioma padrão está como o português. Então, se eu seleciono este ícone, a plataforma traduz a mensagem encaminhada pelo cliente. No relatório vai ficar tanto a mensagem que o cliente encaminhou como também a tradução. Nesse caso eu tive que clicar para que a mensagem fosse traduzida. Porém, você também pode selecionar a tradução automática caso você queira traduzir de forma automática todas as mensagens desse contato. A tradução automática está vinculada ao contato. Então, quando você habilita essa funcionalidade, os outros clientes que você está em atendimento não sofrerão impacto. Então, eu vou selecionar. Agora, depois de habilitar a traduzir automaticamente, o cliente encaminhou a mensagem e junto dela chegou a tradução, sem a necessidade de clicar para traduzir. E quando a gente for encaminhar mensagens para o cliente, elas também serão traduzidas. Eu respondi com sim, eu posso e a plataforma traduziu para Yes, I can. Então, caso você deseje, você pode alterar, ajustar as informações. Então, eu vou encaminhar. Na minha tela está aparecendo a mensagem que eu digitei e a tradução. Para o cliente só vai chegar a tradução. E caso o idioma padrão da sua plataforma seja o português, mas o idioma de um dos seus agentes seja outro, você tem como alterar o idioma de um agente específico. Basta ir no cadastro do agente e vou alterar o idioma do meu agente. Agora que eu alterei o idioma do agente, mesmo o idioma padrão da plataforma permanecendo português, como o idioma do agente é inglês, todas as informações que chegarem em outro idioma vão ser traduzidas para o inglês, que é o idioma do agente. Então, agora que a gente já compreendeu como é o funcionamento da tradução automática, vamos ver como habilitar essa funcionalidade. Dentro da plataforma, basta ir no canto esquerdo da tela e selecionar configurações. Dentro de configurações, você deve selecionar a aplicação. E dentro de aplicação, você deve selecionar a aba de módulos. Aqui está o local para habilitar a tradução automática. Vejam que quando eu clico em ligar, aparece o campo para que eu adicione a credencial do Google e especifique o idioma padrão da minha plataforma. E agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem colher a credencial do Google Google lá no Google Cloud. E se você não possui uma conta, você deve selecionar em comércio a usar gratuitamente e vai ser solicitado algumas informações e você deve preencher e ler o termo de uso para ver se você está de acordo com todos os requisitos. Caso você já tenha uma conta, basta selecionar no canto superior direito. Agora que eu já coloquei a minha conta, eu vou clicar em acessar console, ou então basta clicar console no canto superior direito. Nós precisamos ativar a API para colher a credencial, mas para isso você vai precisar utilizar um projeto ou então criar um novo projeto, caso você deseje. Vocês conseguem visualizar os seus projetos na parte superior. Se você já possui um projeto criado, basta selecionar. Caso você não possua, basta ir no canto superior direito e clicar em novo projeto, colocar o nome que você deseja dar ao seu projeto e depois criar o seu projeto. Agora que eu já criei o meu projeto, eu vou na parte superior selecioná-lo. Agora que eu já selecionei o meu projeto, eu vou buscar pela API que eu desejo ativar. Já localizei a API, então eu vou selecionar e agora eu vou habilitar a minha API. Agora você deve ir no canto esquerdo da tela para criar a sua credencial. Próximo passo é clicar em criar credenciais na parte superior. A nossa credencial vai ser de uma conta de serviço. Agora você vai preencher as informações conforme a sua preferência e quando você for colocando o nome da conta, automaticamente o ID vai sendo para encher. Agora que eu já preenchi todas as informações, eu vou clicar em criar. Essa parte é opcional, então eu vou continuar. E agora é o momento em que você vai criar a chave. Então você deve ir para a parte inferior da tela e selecionar em criar a chave. No canto direito vai abrir uma aba onde você deve escolher o tipo da chave. A chave deve ser em JSON e depois disso basta clicar em criar. Quando você clica em criar, a chave vai ficar salva na sua máquina para que você possa adicionar à plataforma. Depois disso, basta fechar e concluir a criação da sua credencial. Agora nós vamos lá na plataforma mostrar como se adiciona a credencial. Eu já estou no módulo de tradução automática e eu vou clicar para ligar e vou adicionar a credencial. Agora que a credencial já foi adicionada, eu vou selecionar o idioma padrão da minha plataforma e vou clicar em salvar. E agora é a sua vez de habilitar a tradução automática na sua plataforma. E agora é a sua página.